Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar a parte das novidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezena de novos vídeos sobre temas ligados à ciência, tecnologia e inovação dentro e fora do país. E não se esqueça, curta-os e compartilhe-os em suas redes sociais. Sua participação é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, crescimento e melhor engajamento do canal. Os destaques de hoje são os seguintes. 23 de março, quarta turma, não vê riscos de confusão com a marca Extra e valida registro da marca Extra Bom. Disponibilizado no portal do STJ. E ainda? 27 de março, café segue como produto com o maior número de indicações geográficas no Brasil. Disponibilizado no portal da Embrapa. Hoje nós teremos ao total seis postagens. Vamos a elas. STJ, Superior Tribunal de Justiça, primeiro destaque, 23 de março, quarta turma, não vê risco de confusão com a marca Extra e valida registro da marca Extra Bom. A Unisuper, distribuidora S.A., dona da marca Extra Bom e supermercados Extra Bom, obteve o provimento do recurso especial e reconheceu a validade do registro das duas marcas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e INPI. O registro era questionado pela Companhia Brasileira de Distribuição, dona da marca de impermercados e supermercados Extra. Para a quarta turma, no Superior Tribunal de Justiça, STJ, apesar de utilizarem o vocábulo Extra, a escrita e a fonética das marcas se diferenciam pela adição do sufixo Bom, resultando em inequívoca distinção entre as expressões Extra e Extra Bom. A última ainda utiliza elementos visuais específicos em seu logotipo, o que, para a turma, afasta a possibilidade de confusão entre os consumidores. Revista Consultor Jurídico, mesma temática, em 26 de março, divulgou Extra vs Extra Bom. Legislação marcária precisa ser revista. Quando se fala em proteção de marcas, criatividade é algo determinante. Isso porque o âmbito de proteção de uma marca está diretamente relacionado à originalidade de elementos constitutivos daquele sinal. Ou seja, como as criativas são os elementos que compõem uma marca, maior será o seu espectro de proteção legal. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento jurisprudencial de que, aspas, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônibus de coexistir com outras semelhantes. Em Brapa, 27 de março, segundo destaque, café segue, como produto, com maior número de IGs no Brasil. O café possui 14 registros de indicações geográficas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e NPI. Do total, 9 são de indicação de procedência, IP, e 5, denominação de origem, DO. A região de Garça, São Paulo, foi a mais recente ao obter o registro na modalidade de indicação de procedência. Dessa forma, o café segue como produto agrícola brasileiro com o maior número de registros de indicações geográficas. INPI. 27 de março, INPI publica Plano Estratégico 2023-2026. O INPI publicou, na segunda-feira, dia 27 de março, o Plano Estratégico do Instituto para o período 2023-2026, incluindo sua carteira de projetos e suas metas, em alinhamento com a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. O documento foi oficializado pela portaria INPI nº 10-2023. Os nove objetivos estratégicos do Plano são os seguintes. Otimizar qualidade e agilidade na concessão e registros de direitos de propriedade industrial, alcançando padrões de desempenho de referência internacional. Promover a cultura e uso estratégico da propriedade industrial para a competitividade e a inovação e o desenvolvimento do Brasil. Consolidar a inserção do Brasil como protagonista no sistema internacional de propriedade industrial. Elevar o conhecimento e o reconhecimento do valor do INPI para a sociedade. Aprofundar a transformação digital com foco na melhoria do desempenho e do atendimento aos usuários. Asegurar financiamento sustentável para a modernização e expansão da capacidade de prestação de serviços. Garantir a recomposição e retenção da força de trabalho, dimensionada para atender uma demanda crescente e sustentar o alto desempenho na prestação de serviços. Prover suporte de logística e infraestrutura econômica eficiente e sustentável e aprimorar as práticas de governança e gestão e de relacionamento institucional. Panorama farmacêutico. Em 28 de março, divulgou. Setor farmacêutico defende fim de cortes no INPI. Garantir recursos para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, ampliar os incentivos para pesquisa e desenvolvimento e regulamentar as pesquisas clínicas com seres humanos no país. Estas são as três prioridades do setor farmacêutico dentro da agenda legislativa de 2023 da indústria, divulgada na terça-feira, dia 28, pela Confederação Nacional da Indústria. Notícias Automotivas. 31 de março. Novo Mini Countryman, EV, é registrado no INPI. O INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, recebeu o registro de patente do novo Mini Countryman elétrico, modelo de forma de para a próxima geração, que será lançado ainda este ano na Europa. O SUV inglês, que ainda parece em uma forma aparentemente conceitual, será o primeiro carro da Mini a ser fabricado na Alemanha, com a BMW o construindo em Dresden, no leste do país. A BMW divulgou recentemente imagens do novo Countryman em sua variante a combustão, que pode ser notada com a camuflagem parcialmente aberta na parte superior. Essas foram as postagens de hoje do seu informativo INPI News. Mais uma vez eu te peço, faz sua inscrição aqui no nosso canal, é rápido e grátis, no YouTube. Aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Curte e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Siga-nos em nossas redes, lá no TikTok, no Twitter, no Instagram e também no LinkedIn. Muito obrigado, até a próxima edição do INPI News. Paz e saúde para todos.